Olá, meu nome é Silvia, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo. Antes de mais nada, você que tá chegando agora, não conhece meu canal. Vai chegando, se aconchegando, né? E vamos lá, deixando já o seu gostei, se inscrevendo no canal, pra você não esquecer. Às vezes a gente passa nos canais e esquece, fala isso porque acontece comigo. Aí eu falo, puxa, como é que é? Aí agora, quando eu gosto, eu vou lá e me inscrevo no canal, pra eu voltar naquele assunto e ver direitinho, quando eu tiver tempo. Vamos hoje fazer um tratamento pra coceira, naquelas partes baixas, aquelas partes assim, sabe? Que a gente não pode nem falar os nomes, porque o robozinho está sempre de olho na gente, mas vamos lá pra acabar com as coceiras, com algum outro tipo de problemas que você tiver. Não esquecendo de que algo mais grave deve procurar com o médico. Mas vamos lá fazer uma receitinha legal, um jeitinho, um negocinho legal aí, pra gente dar uma melhorada nessa situação. Bom, gente, aqui eu tô com uma demonstração, tá? Essa vasilha não é pra fazer isso, tá? Você vai comprar uma vasilha específica pra você conseguir sentar nela, tá? Isso aqui é uma vasilha de cozinha normal, tal, que eu uso, mas que eu não vou usar pra isso. Isso é só pra fazer o vídeo, tá? Então você compra uma bacia específica que você caiba dentro, pra você fazer esse banho de assento. Uma vasilha limpa, por quê? Pra você não se contaminar com outras coisas, tá bom? Aí o que você vai usar? Você vai usar um litro de água, e aqui junto dessa água, você vai colocar de 10 a 12 gotinhas de violeta gensiana. Até hoje eu me apanho pra falar, é violeta gensiana, tá? Ela tá aqui, ó, 1%. Então, ele é um produto antisséptico. E ajuda a matar, assim, aquela coceira que você tá. Serve tanto pra mulher como para homem, tá? Aqui eu separei aqui, ó, as 12 gotinhas, tá? Ó, 12 gotinhas. Aí, esse meu aqui, ele é de gotinha, que é melhor, tá? Porque, ó, porque como todo produto, e olha só, gente, ele custa R$4,50. Como todo produto, você não deve enfiar o produto dentro, tirar, pôr, tirar e pôr, porque você contamina o produto, certo? Então, o certo é você não, como diz, colocar dentro do... Da vasilhinha, pra você não perder o seu produto. Não azedar, vamos dizer em português, claro, tá? E aqui, lembrando o seguinte, gente, essa mistura, ela mancha todo tipo de roupa que você usar. Ela mancha o corpo, ela mancha a roupa. Não adianta você fazer isso pensando em depois estar linda, maravilhosa. Não, você vai usar isso aqui, tipo, vai tirar uma semana pra você se cuidar. Faz aí, mais ou menos, uns 5 dias, né? Esse banho de assento. Lembrando que você vai manchar, se manchar, e vai manchar roupas se você colocar roupas bonitas, tá? Novinhas, então, usa as coisas mais antigas que você tiver, ó. A gente mistura, bem misturadinho, tá? Tô colocando com a faca pra não sujar minha mão. E aí, aqui, você vai e coloca, e assenta em cima, né? Se senta em cima. E vai fazendo esse banho de assento. Até, mais ou menos assim, fica lá uns 5 minutinhos, entendeu? Se quiser ser até uma água morninha que você suportar, fica até mais gostoso. Depois ela frija, a gente ir, senta, fica gelada. Então, essa é a dica de hoje, tá? Muito boa, muito importante, tá? Você vai gostar muito, faz que muita coisa aí vai mudar. A coceira ajuda no corrimento também, entendeu? Então, pra nós, mulheres e os homens, também é um vídeo muito importante. Se você fizer tudo certinho, tá? Como eu falei, 5 dias ali, vai acabar com essa coceira. Além de ajudar em outras partes. Porque é antisséptico, entendeu? Vai matar bastante bactérias. Vai tratar bastante, entendeu? De vários assuntos que não são tão graves. Aquilo que for meio assim, você procura um médico, né? Especialista pra tá te passando algo que você realmente precisa. Às vezes, isso aí é só pra você, vamos dizer assim, se libertar por um tempo dessa coceira, que é muito terrível, tá? Mas umas coisas mais internas, mais profundas, tem que procurar um médico, tá? Que você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que você tenha um banco pra você, tem que procurar um médico. E aí